Música São compromissos, há quase a todo instante, mas o meu povo jamais eu vou esquecer Pode crer que a fama não subiu minha cabeça, quem pensa assim melhor que me esqueça Daniel Alves da Silva, conhecido como Daniel Alves, nasceu no dia 6 de maio de 1983 na cidade de Juazeiro, na Bahia Essa cidade fica a 500 quilômetros da capital, Salvador, e ele é filho do agricultor Domingos e da dona Lúcia O Daniel Alves teve uma infância bastante complicada, vamos dizer assim Passou pela miséria, passou pela fome, mas mesmo assim era uma criança feliz E de acordo com o mesmo, com o Daniel Alves, ele teve uma infância bastante feliz E ele era um apaixonado, aficionado por futebol Tanto que seus irmãos diziam, seus quatro irmãos diziam, que aos 6 anos de idade O Daniel Alves já rabiscava as paredes da casa com a sua assinatura Porque ele dizia que quando ele fosse famoso, ele ia distribuir vários autógrafos E por ter esse talento com a bola nos pés, aos 15 anos de idade O Daniel Alves é visto pelo técnico do Juazeiro E aí sim é chamado para jogar no time juvenil do próprio Juazeiro Mas durou apenas um ano, porque aos 16 anos de idade, um olheiro do Bahia Transfere o menino Daniel Alves do Juazeiro para o Bahia E aí sim, em 1999, o Daniel Alves com 16 anos de idade, apenas 16 anos Começa a escrever a sua trajetória marcante e de vários títulos no seu momento profissional Para vocês terem ideia, o Daniel Alves entra no Bahia em 1999 E em 2001 ele atua como profissional pelo próprio Bahia E vocês imaginam o que aconteceu, né? Foi um sucesso absoluto, estreou como profissional em um jogo contra o Paraná Inclusive nesse jogo contra o Paraná, atuando como profissional, o Bahia venceu por 3 a 0 E o primeiro título do Daniel Alves vem como campeão do Nordeste pelo próprio Bahia No mesmo ano de 2002, em que ele vence a Copa do Nordeste com o Bahia O Sevilla vai atrás do Daniel Alves e o manda para a Espanha Para aí sim ele começar a sua atuação no mercado europeu O craque, ele chega no Sevilla por um empréstimo Ou seja, ele não tinha contrato assinado com o Sevilla naquela época Ele era emprestado para o time europeu, mas ainda era jogador do Bahia Mas devido a sua atuação brilhante mais uma vez Em 2006 ele assina o contrato com o Sevilla e se torna ídolo do time Para vocês terem ideia, os dirigentes não queriam que ele fosse embora de forma alguma Por quê? Porque em 2006 e em 2007 ele levanta vários títulos com o Sevilla La Liga, duas vezes Copa da UEFA, uma vez a Supercopa da UEFA Uma vez a Supercopa da Espanha e uma vez a Copa do Rei Mas o ano de 2006 também marca um momento, acho que se não o mais importante Um dos mais importantes na vida do Daniel Porque ele é convocado para a seleção profissional do Brasil E atua em um amistoso contra o Kuwait Mas esse ano de 2006 pela seleção brasileira Profissional né, já com os grandes nomes Ele teve uma passagem mais modesta Ele é mais visto mesmo em 2007 Quando o Brasil é campeão da Copa América E ele deu assistência para o gol contra a Argentina E aí a gente chega até 2008, que é quando o Daniel Alves começa a sua trajetória no Barcelona Era para ser uma trajetória curta, de apenas 4 temporadas Mas ele atuou tão bem, que ele firma um contrato com o Barcelona de 2008 que vai até 2016 Nesse meio tempo ele é considerado o melhor lateral direito do mundo E atua com grandes nomes como Messi, Xavi, Iniesta, Soares, Neymar e outros grandes nomes E olha só quantos títulos o Daniel Alves ganha com o Barcelona nesses 8 anos de trajetória Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, Supercopa da UEFA, Supercopa da Espanha, Copa do Rei e Campeonato Espanhol Todos esses títulos ele ganha 3 vezes ou mais E ainda de sobra, ele é o cara que dá mais assistências para o Messi Em todo esse tempo, no Barcelona, ele chegou a disputar 431 partidas Marcou 24 gols e deu 102 assistências E agora vamos voltar um pouquinho para 2009 Porque esse é um ano muito marcante na vida do Daniel Alves Por quê? Porque ele foi convocado para a Copa das Confederações E o Brasil vence a Copa das Confederações Mas não só isso Na semifinal da Copa, o Brasil jogava contra a África do Sul E o jogo estava empatado Quando quem marca o gol da vitória? O próprio Daniel Alves Na final, o Brasil vence, obviamente É campeão em 2009 E ele também leva a taça com o Brasil em 2013 Então, em 2009 e 2013 O Daniel Alves é campeão da Copa das Confederações com o Brasil Só que nesse meio tempo, tem a Copa do Mundo da África do Sul Que acontece em 2010 Ele é convocado, mas é convocado e fica no banco de reservas Ele assume a titularidade do time Nas oitavas de final contra o Chile E nas quartas de final contra a Holanda Que é quando o Brasil perde por 2 a 1 Posteriormente, em 2014 Na Copa do Mundo que acontece aqui no Brasil Ele também é convocado Começa como titular E depois acaba sendo substituído pelo lateral Michael Então, nessa Copa do Mundo de 2010 e 2014 Ele teve uma passagem mais modesta Uma passagem mais simples E em 2018, na Copa do Mundo da Rússia Ele não é convocado por conta de uma lesão no joelho Então, ele fica fora da Copa do Mundo Mas em 2019, o Daniel Alves volta totalmente renovado O Brasil vence a Copa América Não mais Copa do Mundo, obviamente O Brasil vence a Copa América E ele é eleito o melhor jogador do torneio Depois de passar esse tempão no time do Barcelona Tem uma breve passagem pela Juventus da Itália E no próprio ano de 2017, o Paris Saint-Germain Contrata o lateral direito A passagem dele no Paris Saint-Germain Nesse clube francês Dura de 2017 até 2019 E eu vou falar pra vocês que é mais uma trajetória brilhante Ele começou a jogar ao lado do Neymar Júnior E juntos conquistaram a Copa da França A Supercopa da França A Copa da Liga da França E dois campeonatos franceses Quando em 2019, ele não renova o contrato com o Paris Saint-Germain E é nesse ano que, de acordo com o próprio Daniel Alves Ele vive um sonho Porque o Daniel Alves era São Paulino E nesse mesmo ano, o São Paulo contrata o Daniel Alves E aí, olha só que interessante Ele não atua mais como lateral direito E sim como meio campista pelo Clube Paulista Ele tem uma passagem, vamos dizer assim, razoável pelo São Paulo Mas em 2021, ele é campeão paulista pelo São Paulo Futebol Clube E no ano de 2021 Quando o Daniel Alves é campeão paulista com o São Paulo Ainda falta no seu rol de títulos O título de campeão olímpico Ou seja, falta ele ganhar o ouro com o Brasil E nesse ano acontece as Olimpíadas de Tóquio de 2021 E quem comandava a Seleção Olímpica Era o técnico André Jardini Que faz o que? Convoca Daniel Alves para a Seleção E o que acontece? O Brasil é campeão olímpico O Brasil leva o ouro O Daniel Alves era titular da Seleção E nesse ano, ele se tornou o jogador mais velho A defender a Seleção Brasileira Em 2021, acontecem várias coisas na vida do Daniel Alves Inclusive, ele sai do São Paulo nesse mesmo ano E retorna ao Barcelona Só que ele teve uma passagem muito curta Ficou no clube espanhol apenas por uma temporada De 2021 até 2022 Quando não teve o seu contrato renovado Com isso, o craque ficou sem clube Aí sim, em 2022 O Pumas do México Contrata o lateral direito Só que o Pumas foi eliminado da Liga MX Então o que o Daniel Alves faz? Mesmo continuando pelo Pumas Ele volta para a Barcelona Ele é muito bem recepcionado pelos dirigentes do clube E passa a treinar junto com o time B Ou seja, ele não joga pela Barcelona Ele volta, treina com o time B Justamente para se preparar Para uma possível convocação Para a Copa do Mundo Que acontece no Catar nesse mesmo ano O Daniel Alves teve um rendimento muito abaixo do esperado no Pumas E por isso, ninguém acreditou que ele seria convocado Para disputar com a Seleção Brasileira A Copa do Mundo no Catar Mas, por incrível que pareça O técnico Tite convocou o Daniel Alves Como lateral direito do Brasil Essa foi a terceira e última passagem do craque Pela Seleção Brasileira Com isso, aos 39 anos Ele se tornou o jogador mais velho A defender o país em um Mundial Com 24 anos de carreira e 43 troféus É considerado o jogador com mais títulos na história do futebol E entre eles, vamos citar Melhor jogador da Copa da UEFA Melhor jogador da Supercopa da UEFA Melhor lateral direito do Campeonato Espanhol Melhor lateral direito pela FIFA Melhor jogador da Copa América de 2019 E campeão do Brasil pelas Olimpíadas Tóquio 2021 Daniel Alves é acusado de estuprar uma mulher Numa boate em Barcelona, na Espanha O lateral da Seleção Brasileira Daniel Alves Está preso de forma preventiva Numa penitenciária perto de Barcelona Na madrugada do dia 30 de dezembro de 2022 O jogador Daniel Alves se envolve em uma violência contra uma jovem de apenas 23 anos Para que a gente possa entender esse caso A gente precisa ir até Barcelona, na Espanha Barcelona, na Espanha, possui uma das boates mais importantes ali do cenário europeu A boate conhecida como Sutton Uma boate que nós podemos classificar como Triple Way Os frequentadores dessa boate são pessoas de poder aquisitivo muito alto Para que vocês tenham uma ideia, uma garrafa de vodka pode chegar a custar até 5 mil reais O jogador Daniel chega na boate Sutton por volta das 2 horas da manhã com alguns amigos Ele já era frequentador assíduo desse local Mais para frente nós vamos ali encontrar um grupo de mulheres O Daniel Alves, por tudo que nós recebemos de informação Cruza com essas mulheres e ele vai para a área VIP Ele fica ali na área VIP Ele sempre que vai à boate Sutton é encaminhado para essa área O que acontece? Ele conversa com um garçom E pede para que esse garçom convide essas moças Para fazer parte da mesa dele Nessa área reservada ali da área Sutton Essas moças aceitam o convite e se encaminham para a mesa ali do jogador Daniel O que acontece? As informações que a gente tem é que por volta de umas 3 e meia da manhã Eles estão dançando alegremente, já tinham bebido E tudo parecia acontecer de forma calma, tranquila Eles estavam ali se divertindo apenas Mas nós vamos receber informações mais adiante De que o jogador Daniel se encaminha para uma área reservada ali de banheiros Na boate Sutton E como é que funciona essa área dos banheiros? Essa área dos banheiros tem uma área coletiva Que é como se fosse um hall Onde entram, as pessoas entram E depois nós temos espaços reservados para homens e mulheres Um minuto e meio depois, mais ou menos isso O que nos indicam é que uma moça Essa moça de 23 anos Ela também vai para essa área dos banheiros Se passam 15 minutos 15, 16 minutos Ainda não temos a informação correta desse tempo Porque todas essas imagens Estão sendo degravadas Pela Polícia Técnico-Científica da Espanha E vale só fazer um parênteses aqui Que a boate Sutton possui um sistema de segurança Na boate inteira Ou seja, todas as pessoas são capturadas Em algum momento, em algum lugar Por essas câmeras O único local onde não existem câmeras É a área dos banheiros Por motivos óbvios Você não vai filmar uma pessoa dentro do banheiro E nós estamos falando ali de câmeras de alta qualidade As imagens são muito boas Ou seja, dentro da boate Temos ali um Big Brother de câmeras E o que acontece? Passado esse tempo de 15 minutos O Daniel Alves sai E essa moça sai na sequência É passado um tempo O Daniel Alves se despede das pessoas E vai embora Vai embora da boate Essa moça de 23 anos Ela sai Também um pouco depois Aí já os prantos Já bastante desesperada Informa Que havia sido Abusada E violentada Por uma pessoa Famosa Os funcionários da boate Prontamente Acionam a polícia local A polícia catalã Que vai até O local da boate E vai entender O que aconteceu com essa moça Essa moça conta Que sofreu um estupro E inclusive Sofreu violência física Essa moça Ela é então Encaminhada Para um hospital Especializado Um hospital que atende Vítimas Que sofreram violência sexual E lá É feito exames Que comprovam Realmente Que essa moça Havia sido estuprada Eles colhem Sêmen E colhem Sêmen Também Na roupa Dela O que que a polícia faz Nesse ínterim Ela volta Também ali na boate E começa a recolher Vestígios Dentro do banheiro Aonde Essa determinada moça Havia dito Que tinha sofrido Essa violência É lógico Que a polícia Também Ela vai colher Depoimentos Dos garçons Das pessoas Do administrador Da boate Daquilo que tinha Acontecido Ela pede Inclusive Essas câmeras De segurança Para Que isso Possa ser Analisado Muito bem Vamos aqui Agora Fazer um parênteses E voltar um pouquinho Em 2022 Por quê Porque em 2022 A mãe Da esposa Do Daniel Alves A modelo Joana Sanz Foi diagnosticada Com um tumor Bastante agressivo A mãe da Joana Alves É uma pessoa Que sofre De doenças mentais Ou seja Ela é uma paciente Bastante complexa A própria Joana Ela veio A público E ela alega Que a mãe dela Sofreu ali Maus tratos Hospitalares E desde que a mãe Foi diagnosticada Com esse tumor Ela passou A esperar Por uma cirurgia Para a remoção Desse tumor Mas infelizmente Essa senhora Veio a óbito Em janeiro E o que acontece O Daniel Alves Que estava No México Porque Esse período Da boate Logo depois Que ele Sai da boate Ele volta Para a casa dele Ele inclusive Ele volta Para o México Porque o Daniel Alves Jogava Na época Pelo Pumas No México Então Também vale Aqui ressaltar Que o Daniel Alves Possuía Residência No México Ele é brasileiro Ou seja Ele possui Passaporte Brasileiro E como é casado Com uma espanhola Também possui Passaporte E cidadania espanhola Essa era a situação Do Daniel Alves Naquele determinado momento Vale também lembrar Que não existe Nenhum relato Ou nada Anterior a esse episódio Que tivesse Desabonado A conduta Do Daniel Alves Tudo indica Que O que ele fez Ele Fez A princípio Pela primeira vez Porque nós não temos Informação De que ele tenha Abusado Ou violentado Ou estuprado Qualquer mulher Anteriormente O que que vai acontecer O Daniel Alves Ele é Indagado Pela Imprensa Porque esse caso Começa a rondar Ali a Espanha E ele no primeiro momento Faz um vídeo Nas suas redes sociais E ele nega tudo Depois Ele é Ele Concede uma entrevista Para o Jornal Antena 3 Lá na Espanha E também Nega Absolutamente Que tenha Violentado Estuprado Abusado De qualquer mulher E diz mais Ele diz o seguinte Eu não sei Quem é essa mulher Muito bem Isso é o que o Daniel Alves Faz no primeiro momento E em paralelo a isso Está acontecendo Uma investigação Né Policial E Para que fique bem claro Há Algumas Né Leis São bastante similares As nossas leis Aqui no Brasil E Quando a gente fala De mulheres Né De vítimas Que sofreram Né Essa violência sexual Essas vítimas Têm o direito De permanecer Anônimas Elas têm o direito Ao anonimato Ou seja Ninguém Pode Né Dizer Quem é essa vítima E Com relação a isso Segue-se um sigilo Né Nessas investigações Nesse processo Nesse inquérito E tudo que virá Ali mais para frente Para que essa vítima Seja preservada É sabido que a boate Sutton Não permite pessoas Com menos de 23 anos Ou seja Essa vítima Tem 23 anos Ela não era uma Frequentadora assídua Da casa Sutton Ou seja Essa moça Tão jovem Que tudo indica Havia ido Somente Uma vez Essa boate Pela primeira vez Essa boate Ela vai Ali encarar Talvez um dos maiores Traumas da sua vida Né Porque A violência sexual Traz um trauma Muito marcante Na vida de uma mulher Ou seja Na vida de qualquer pessoa Né Porque não é somente Uma mulher Que pode sofrer Né Violência sexual Mas o que que acontece Quando a mãe Da Joana Sanz Veio a falecer É feito um velório E o Daniel Alves Vem para o velório Da sogra E é nesse mesmo período Que as autoridades policiais E a convite inclusive Da juíza de instrução Né Do 15º tribunal de instrução Pede que ele venha Para prestar esclarecimentos Do que havia acontecido Ele se diz inocente Ele diz que não havia feito nada Ele não vê problemas E ele comparece Inclusive Pelo que recebemos De informação Ele vai prestar Declarações Porque disseram para ele Não É uma coisa de praxe Você precisa vir até aqui Para explicar o que aconteceu E ele assim o faz Só que ele vai sem A presença de um advogado E o que acontece Nesse dia 20 de janeiro É que ele começa A contar Versões diferentes Para essa juíza No primeiro momento Ele repete a versão De que Não conhecia a vítima E aí a juíza Né Na Como uma pessoa Bastante experiente Avisa ele E fala Olha Nós recolhemos Material genético Nós temos aqui Né Material suficiente Para comprovar Que essa moça Sofreu Um estupro Aí Ele automaticamente Já resolve mudar A sua versão E ele passa a dizer Então Para a juíza Que Aquilo não havia sido Um estupro Mas sim Que A vítima Havia ido Em direção A ele E praticamente O forçado A fazer sexo Ele informa Para a juíza Que essa moça Sentou no colo dele E aí Uma juíza Experiente Diz Muito bem Mas essa vítima Alega Que viu uma tatuagem Sua Numa região Íntima Que nessa posição Pela qual Você aqui Está me informando Não seria possível Que isso tivesse Acontecido E aí Novamente O Daniel Alves Muda Sua versão E aí Passa a dizer Que Não Então Espera um pouco Acho que não foi isso Mas O sexo Foi consentido Nós tivemos Uma relação Dentro desse banheiro Dessa boate Mas foi sexo Consentido Você pode Eu imagino Que ele tenha dito Checar nas câmeras De segurança Nós estávamos dançando Tudo ia muito bem E acabamos Nesse banheiro E tivemos ali Uma relação sexual Consensual Essa juíza Entende Que O Daniel Alves Traz muitas Versões Diferentes Muitas Inconsistências Naquilo que ele fala Diferentemente Da vítima Que já havia Prestado Várias declarações E manteve A sua Postura Bastante Firme Em relação Ao que tinha Acontecido Com ela Esse terrível Fato Que ela passou O que que Essa juíza Faz? Ela declara A prisão Preventiva Do Daniel Alves Então Aquela Ida Que seria Somente Para prestar Esclarecimentos Acaba sendo O momento No qual Ele é preso Preventivamente E a gente E a gente Entende Que essa prisão Aconteceu Porque Versões Um tanto Quanto Descabidas Foram Uma das áreas Dessa existência E muito menos Invadir o espaço De uma mulher Sem que ela Me permita O Daniel Alves Ele é encaminhado Para o presídio Brian's 2 Esse presídio É um presídio Que ele é especializado Nesse tipo De criminoso Ele cuida Ele Ele está ali Asegurando Inclusive Que essas pessoas Que cometeram Crime sexual Fiquem separadas Porque Inclusive O sistema penitenciário Entende Que um agressor Sexual Quando está Misturado Com outro Tipo De preso Vai sofrer Ali punição Inclusive Dos próprios Presos No código De rética Dos presídios O abuso A violência Sexual Não é permitida Então Ele é encaminhado Para esse Brian's 2 Nesse momento O Daniel Alves Passa a constituir Ali o advogado Um advogado Bastante famoso Bastante importante Que é o Cristóbal Martel Esse advogado Inclusive Atuou Em um processo Do próprio Messi Não tem nada a ver Com violência sexual Era uma questão Muito mais Tributária De impostos Então Ele atuou No caso Do Messi É um advogado Muito experiente E ele Vem pedir Ali Para a juíza Para que O Daniel Alves Pudesse responder Esse processo Em liberdade A juíza A juíza A juíza A juíza Entende Que pelo seu Alto poder Aquisitivo Isso não seria Possível Ela não Concederia Isso nesse Primeiro momento Inclusive Ela não vai Arbitrar ali Nenhuma fiança Então Então ele está Preso Sem direito A fiança É uma prisão Preventiva Inclusive Para que não Exista risco De fuga Vamos lembrar Que ele tem Residência no México E duas cidadanias A espanhola E a brasileira O Tribunal Superior De Justiça Da Espanha No dia 10 de janeiro Confirma Para a imprensa Que o Daniel Alves Estava sendo Investigado Pelo crime De violência Sexual A advogada Da vítima A doutora Esther Garcia Informa Inclusive Que essa moça Está passando Por tratamento Psicológico E por tratamento Farmacológico Ou seja Essa moça Ela está Bastante Debilitada Emocionalmente O que aconteceu Na vida Dessa vítima Colocou A vida dela De cabeça Para baixo Uma moça Tão jovem Que A única coisa Que ela gostaria Era se divertir Um pouco Ela saiu Para uma casa noturna E acabou Envolvida Nessa agressão Que é Muito Muito cruel Muito cruel Para uma mulher E o que acontece A juíza Que é Para a gente Até explicar Uma questão Esse tribunal De instrução Ele funciona Mais ou menos Como vai funcionar Aqui no Brasil A questão Do juiz De garantias Né Essa lei Já passou Ela só não está Ainda em vigor Porque o ministro Do STF O Luiz Fux Determinou Que os estados Precisam Se preparar Para ter O juiz De garantias Né Essa lei Passou no pacote Anticrime E o que Que isso quer dizer Que esse Juiz Não será o juiz Que vai julgar A causa Mas é o juiz Que vai garantir Que todas as informações No processo Estejam Corretas Estejam Seguindo O devido Processo Legal Para que lá Na frente A gente não se depare Com nulidades Com problemas Mais severos Né De colocar Todo um Processo Principalmente como Esse De violência sexual A perder Então Essa juíza Ela trabalha Nessa primeira fase E depois Na segunda fase Que aí já é a fase Do tribunal Do júri Isso é passado Para um outro Juiz Ou uma outra Juíza E vale lembrar Que os advogados Do Daniel Alves Entraram com um pedido Né Um habeas corpus Ali Para que ele pudesse Responder em liberdade Né E eles colocam ali Condições Né Eles tentam Negociar com a justiça Espanhola Questões que No primeiro momento Seriam muito positivas Para a justiça Né O advogado deles Diz o seguinte Olha Se você assim o quiser Ele vem diariamente Aqui a cidade da polícia Para né É Marcar uma presença Né Ele vem Toda vez Que vocês entenderem Que isso seja Importante Conforme a justiça Predeterminar Ele entrega Ele entrega os passaportes Que ele tem Tanto o brasileiro Quanto o espanhol E vai deixar isso Né Guardado ali Com a justiça Da Espanha Ele se compromete A pagar Qualquer fiança Que seja Interposta Pela justiça Ele se compromete A usar lá A pulseira eletrônica Né Que é o monitoramento Eletrônico Aqui no Brasil A gente tem a tornozeleira Lá É mais comum A pulseira eletrônica Inclusive se compromete A manter distância Da vítima Essa questão Ainda está sendo Julgada A Acusação Entende Que Daniel Alves Tem Um alto Risco De fugir E pede Para que ele Continue Preso Preventivamente Então Nesse momento A gente vive aqui Um grande Imbróglio Ele vai ser solto Vai responder Em liberdade Ou ele vai continuar Preso Preventivamente Cabe lembrar Também Que na Espanha Existe um prazo Determinado Para prisão Preventiva Ninguém lá Pode ficar Preso Preventivamente Mais do que Dois anos Essa prisão Pode ser Estendida Pode Por mais Dois anos Então O período Máximo Seria de Quatro anos Inclusive Para que Todo o processo De investigação Corra De maneira Bastante Transparente Hordeira E como deve ser Aqui no Brasil Esses prazos Podem ser Inclusive Muito alongados A gente aí Já viu casos Onde a pessoa Está presa Preventivamente Há mais de Cinco anos Que entendemos Que é um erro Alguns advogados Alguns advogados Dizem que A presunção De inocência Precisa vir Em primeiro lugar Ou seja Que ele teria O direito De responder Em liberdade Por que? Primeiro porque Ele é uma figura Pública E dificilmente Conseguiria fugir Da Espanha Aí entra Um jogo Um tanto Quanto complexo Porque um Diz isso O outro lado Diz porque Ele é uma figura Importante E tem um poder Econômico Bastante alto Pode arrumar Uma fuga E sair Da Espanha O Brasil Não tem acordo De extradição Com a Espanha Ou seja Se o Daniel Alves Viesse pro Brasil Como ele é brasileiro Nato Não tem esse acordo De extradição Com a Espanha E o que acontece Por que? Essa juíza Talvez esteja Colocando Tanto a mão Pesada A gente está vivendo O caso Robinho Uma vergonha Para o Brasil Uma vergonha Para o futebol Porque ele Também jogador De futebol Cometeu Um estupro Coletivo Contra Uma moça Muito jovem Numa casa noturna Também numa boate Mas aí Em Milão E no caso Do jogador Robinho O que temos De informação E nós conversamos Inclusive com o advogado Da vítima É que essa moça Estava quase Em coma alcoólica Ou seja Ela não tinha Nem Ela tinha perdido A noção Dos seus sentidos E foi abusada De forma Um tanto quanto Brutal E agressiva O que o Robinho faz Sai da Itália E vem para o Brasil O Brasil O Brasil também Não extradita Seus brasileiros Natos E aí Robinho está Aqui livre Leve e solto É lógico Que já foi Expedido O mandado De prisão Inclusive Pela própria Interpol Se Robinho Tirar os pés Do Brasil Ele é preso Mas enquanto Ele está no Brasil Nada acontece Com ele A não ser Que exista Aí agora Um acordo Entre os países Para que o Robinho Venha cumprir A pena Aqui no Brasil Mas isso depende De muitos Acordos Internacionais E Os juristas Não vislumbram Que isso Vá de fato Acontecer Ele merece Cumprir pena Sim ele merece Se vai acontecer A gente não sabe Mas infelizmente Depois de tudo Que ele fez Mais um jogador Agora na Espanha Mais um jogador Brasileiro Comete Né Esse mesmo Ato violento Contra uma mulher E aí Eu acho que a juíza Quis mostrar De forma exemplar O seguinte Aqui Na Espanha Ninguém vai fugir Ou seja Se você cometeu Esse crime Senhor Daniel Alves Você vai pagar Pelo crime Então a gente Tem essa Essa questão Né De uma parte Né De juristas Que entendem Que ele tem direito A responder em liberdade Aconteceu ali Com o jogador Robinho Eu acho Complicado É A juíza Dar Essa liberdade Que ele está pedindo Muito bem Mas a juíza Que pediu a prisão preventiva Nesse tribunal de instrução Ela não é a juíza definitiva Ela estava cumprindo ali Né Uma licença médica Para uma outra juíza Então o advogado Do Daniel Alves Pede que essa A juíza agora Da Da vara Né A juíza efetiva Escute novamente As testemunhas Para que ela possa decidir Se essa prisão Temporária É de fato necessária Então o que acontece Nesse momento Né Na Espanha Essas Oito testemunhas Incluindo Daniel Alves E a vítima Já foram ouvidas Pela juíza Bom Os resultados De DNA Em relação Ali né Ao estupro Que o Jogador Daniel Alves Cometeu Em cima Dessa moça De 23 anos Essa espanhola De 23 anos Chegou E os testes Confirmam Que o DNA É Do jogador Daniel Alves Então Para que não Reste dúvida Foram colhidos Inclusive Materiais De lugares Diferentes E o que nos Chegou As informações Que chegaram Até nós É que Recolheram Materiais Genéticos No banheiro Nas vestes Da vítima Uma Cueca Do Daniel Alves E Achados Intravaginais Ou seja Desses quatro Locais E todos Os DNAs Desses locais Voltaram Positivos Como sendo Do jogador Daniel Alves O que nós Acreditamos É que a polícia Espanhola Polícia Catalã Colheu Ali saliva Que foi Feito De forma Voluntária Do jogador Daniel Alves E o resultado Deu positivo Ou seja Não resta dúvida Que o material Genético Encontrado Nessas peças É do jogador Daniel Alves Nós temos Os depoimentos Das pessoas Que estão ali Confirmando Que O Daniel Alves Esteve com Essa moça Nós temos Ali Uma outra Testemunha Que também Disse Que foi De certa Forma Ela Ela não chegou A ser estuprada Mas ela Entende Que ela teve Ele foi Um tanto Quanto inconveniente Ele teve Atitudes Libidinosas Em cima dela Mas A pedido Da própria Advogada Da vítima Ela não Entrará Ela não Ingressará Com uma ação Contra o Daniel Alves Até para que A amiga Que de fato Sofreu estupro Não perca O protagonismo Então E se Uma vez Ela também É vítima Ela entra Com processo Ela não Poderia Ser testemunha Do caso Da amiga Então Tem todo Um trabalho Da própria Advogada Da vítima Para Preservar O processo Então Nós temos Ali novamente As oitivas Nós temos Os materiais Genéticos Inclusive O de DNA O SEME Nós vamos ter Sete horas De material De gravação Que estão sendo Degravados Para que Toda dinâmica Seja apresentada Nós temos O depoimento Dos policiais Que estiveram Com a vítima Naquele primeiro momento Nós temos também Depoimentos Dos médicos Que atenderam Os socorristas Que atenderam A vítima E esse conjunto De informações E de provas Eles vão trazer Para essa juíza Desse tribunal Um convencimento Se o Daniel Alves Deve ficar Preso Preventivamente Ou se ele pode Responder Esse processo Em liberdade Tem mais uma informação Que tem sido Muito especulada Que é A respeito De um tênis Existe uma imagem Das câmeras De segurança Onde mostram Um pé Segurando Uma porta A acusação Afirma Que esse tênis Esse pé É do Daniel Alves Já a defesa Quer usar Essas imagens Para provar Que aquilo Seria um reflexo E não A imagem Do pé Do Daniel Alves Ou seja Pelo que a gente Entende Em relação A própria Advogada Da vítima Se esse Essa imagem Comprovar Que esse pé É do Daniel Alves Aí sim Ele realmente Estaria Colocado Ali Naquela cena Do crime É uma informação Aqui Uma curiosidade Para passar Para vocês O Daniel Alves Possui sociedade Em 15 estabelecimentos Aqui no Brasil Uma das alegações Da defesa Do Daniel Alves Diz o seguinte Mantê-lo preso Sem ter a certeza De que ele é De fato Um criminoso Está trazendo Um grande Prejuízo Financeiro Ao Daniel Alves Que prejuízo Seria esse Vale lembrar Que o Pumas Quando Descobriu Essa questão Desse processo Rompeu O contrato Com Daniel Alves E isso Está previsto É uma cláusula Do contrato Do jogador Que Ele não pode Ele não pode Fazer Ele não pode Ter esse tipo De atitude Ele não pode Cometer esse tipo De crime Ele não pode Estar envolvido Com nenhum crime Porque caso Venha fazê-lo Os contratos São rompidos E não é só O Pumas Além de tudo Nós temos ali Os patrocinadores Patrocinador Nenhum Quer ter seu nome Envolvido Ao nome De um estuprador De um homem Que pratica Violência sexual Contra uma mulher Então ele perde Então ele perde Os seus patrocínios Também E quando a gente Fala do Pumas Não é só Romper o contrato O Daniel Alves Precisa agora Pagar inclusive Valores A esse Esse clube Porque Ele ali Descumpriu Cláusulas Então ele é Punido também Civilmente Por esse clube E o advogado dele Começa a dizer o seguinte Nossa Olha só O tamanho do problema E não temos nem certeza De que de fato Essa relação Não foi consensual Porque o que a gente Precisa aqui esclarecer É que não há dúvidas De que houve Uma relação Sexual A questão toda é Se essa relação Foi consensual Ou não Ele alega que foi Ela diz que não E aí vale deixar Aqui um parênteses Do que que é Relação consensual Né Porque não é porque você Tem um marido Que ele Pode praticar sexo Com você Sem a sua vontade Não Ele não pode Não é porque Você começou A ter uma relação Sexual Você está ali No clímax Daquela relação Que se você Disser não A pessoa Tem que continuar Não é não Mesmo no meio Ali Né Se você falar Eu não quero Mais A outra parte Precisa parar Porque dali pra frente Nada mais é consensual E passa a ser Uma violência E violência Nesse caso É um estupro Não é porque Como ele alega Nossa Mas nós estávamos ali Nos divertindo Bebemos um pouco Pode ter rolado Um beijo A gente não sabe Nós não temos acesso A essas imagens Que ela estava dando sinais Que ela aceitaria Ter uma relação Sexual com Daniel Alves Ou seja O não É não Isso na Espanha É muito sério Existe inclusive Um protocolo Nas boates Nos restaurantes Nos bares Que se chama No calem No calem Significa Não se calem Se algo acontecer Venham até nós E nós precisamos Ajudar aquela Determinada vítima Que está sendo Agredida Ou que está sofrendo Alguma violência sexual Então precisa ficar Muito claro Não é não Mesmo que uma relação Já tenha começado Se uma das partes Diz não Essa relação Precisa Parar Porque aquela pessoa Não quer mais E novamente Não significa Porque alguns Carinhos Afagos Aconteceram Que uma das partes Tem direito A requerer O sexo Da outra Então Esclarecido isso Não É não E eu só espero Retribuir a todos vocês Esse carinho E esse sentimento Chamado São Paulo Muito obrigado Uma outra curiosidade É que O jogador Daniel Alves Está preso Em uma cela Com outro brasileiro De nome Coutinho Né Esse brasileiro Também Cometeu Uma violência Sexual Mas ele não é Jogador de futebol Pelo que a gente Apurou aqui Ou tem ligação Com jogador De futebol Ele só está lá Porque ele cometeu Um crime sexual E no caso Ele também é brasileiro E infelizmente Está preso ali Junto com o jogador Daniel Alves As leis Hoje estão muito Rígidas Na Espanha E a gente Tem que parabenizar A Espanha E por que As leis Estão muito rígidas Em 2016 Uma jovem Ela foi Brutalmente Agredida Sexualmente Por um grupo Que ficou Conhecido Como Lamanada Isso aconteceu Ali na região De Navarro E foi muito triste O que essa jovem Passou Num primeiro Momento Né E Eles alegavam Que aquilo tudo Havia sido Consensual Cinco homens E uma jovem De 18 anos E vale aqui Lembrar Que nós tínhamos Ali nesse grupo Uma pessoa Do exército E uma outra Da guarda municipal Ou seja Pessoas que sabem Muito bem O quanto Isso é criminoso O quanto isso é errado Mas eles continuaram Só que A questão Da tipificação Criminal Naquela época Era outra O que que acontece Naquela época Agressão E abuso Eles eram Coisas Distintas E esses Cinco homens Conseguiram Né Ser Inocentados Da agressão Sexual E foram Apenas Condenados Por abuso Sexual Graças a Deus A lei Na Espanha Mudou E agressão E abuso Agora é a mesma Coisa Eles Receberam ali Uma pena Pífia Mas em 2019 O Ministério Público Recorreu E eles tiveram Então A sua pena Aumentada Em 21 De junho De 2019 A corte Espanhola Entendeu Que aqueles homens Tinham praticado Estupro E reverteu A condenação Da primeira instância Vale lembrar Quem são esses homens José Ángel Prenda Jesus Escudeiro Afonso Jesus Cabezuelo Antônio Manuel Guerreiro E Ángel Boça Todos eles Pegaram 15 anos De prisão E Guerreiro Recebeu mais Dois anos Por roubar O celular Da vítima Ou seja Eles agrediram E ainda roubaram A vítima 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 A vítima